No Brasil, as estações de rádio transmitidas pela internet já viraram febre. São várias, mas peraí, você sabe o que é uma web rádio? Não, conheço, é uma rádio interativa, eu até escuto na internet às vezes. Não. Uma web rádio é uma rádio na internet, né, porque as pessoas estão acostumadas com o rádio analógico, que é um rádio de dial, que você sintoniza no rádio do seu carro ou no rádio comum que você tem em casa. A rádio na web, não, ela é uma rádio que você só escuta no computador, via internet. Bom, primeiro um computador bala, né, porque ele exige vários programas, então um computador super bem equipado. E você tem duas opções, ou você faz uma web rádio bem montada, né, como é a nossa, que você tem um link dedicado, e esse link dedicado te dá acessos, mais de 3 mil, 5 mil acessos, ou você tem uma que você tem pouco acesso, que a gente vê muita web aí, de pequeno porte, na internet, que tem lá, sem acesso. A Delas Web Rádio surgiu aproximadamente um ano. Uma rádio de conteúdo com a visão feminina. Confira tudo o que rola nessa rádio diferente. Dois programas produzidos pela Delas Web Rádio já são vinculados em duas emissoras de rádio FM em Belo Horizonte, e em outras 15 espalhadas pelo interior de Minas Gerais. A Delas, ela foi, na realidade, ela começou em 2005, final de 2005, quando eu fui saindo de gravadora, e eu fui pensando assim, poxa, o rádio tá precisando de humor, o rádio precisa de programas, né, então eu pensei em montar uma rádio de conteúdo, e a Delas, na realidade, é uma rádio de conteúdo. E veio essa de fazer a Delas com vários programas, dando oportunidade para pessoas novas no mercado, sabe, inteligentes, profissionais bons, que o rádio não absorve, ele não tem condição de absorver. Então a Delas veio com essa proposta, de dar oportunidade de pessoas novas. O Web Rádio é um pouco diferente do normal, né, a nossa promoção, ela é mundial. Então tem os eventos, que, eventos, shows, cinema, que fica mais fechado para o Brasil, e os brindes, CDs, aí já entra o mundo todo, as pessoas que acessam, participam do sorteio, e a Delas envia por Sedex, para onde for. Pancake.com é o programa da Drag Queen Kayete, marcado por muita diversão, interatividade, informação e música. Eu era contador, contadora de uma empresa, e eu trabalhava com rádio há 10 anos atrás, conheci Valéria Tinoco, e encontrei com ela num camarote de um show, ela, Kayete, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí nos encontramos, ela falou assim, olha, eu estou com um projeto que é a Delas, a Delas, a B Rádio, é um projeto audacioso, que a gente vai ter que acreditar e largar tudo para fazer. Aí eu falei, quer saber, está na hora. Tinha acabado de formar em artes cênicas, eu falei, não, está na hora. Aí pedi conta na empresa, a Val também pediu conta na empresa dela, nos unimos, passamos a noite criando o Pancake.com, que hoje é um programa que saiu da Delas também, da Delas, a B Rádio, para outras emissoras, a gente está em São Paulo, Rio. Nossa equipe não perdeu a oportunidade, marca presença no programa da Kayete, interagindo de forma muito bem humorada. E de volta com o Pancake.com, aqui pela Delas, a B Rádio. Vai mandando a sua opinião, e aí, beleza, foi mesmo? Eu estou recebendo convidados, meu amor, a galera do Fuzarca, tudo bem? A programação da Delas, a B Rádio rola de 9 às 21 horas. E aí, gente.